É tudo idiota e não tolpa que a presidência adota Que a consciência está morta e não vai falar Nunca desconfiaste o que todos acham unânime Se o mundo é redondo porque é que vivos numa pirâmide Preciso de ânimo e de quem me rio neste regime Queria ser alguém mas só me querem é no crime Mantém-te firme, nada a pener Quando viso a resistência ou o põe-te a correr E pensa bem no que andas a fazer Porque quem não morre por uma causa não tem causa para viver Então, não há solução nem salvação da situação Quando nesta geração só quer a corrupção Sai desta prisão, a vida é mais do que ilusão Não cedas ao bocado, segue o teu coração Não há solução nem salvação da situação Quando nesta geração só quer a corrupção Sai desta prisão, a vida é mais do que ilusão Não cedas ao bocado, segue o teu coração Eu seduzo damas, recuso gramas, não quero a fama feita lama Univana para onde vou Tenho a cabana guardada para alguma dana da nada de aparecer Agora tu podes ver, que essa fachada da tua porta fechada recua Faz mais fechada, lixada de perceber Na minha cara, repara, que a mente rara disparas A laticar agora verdadeiramente sou O indivíduo positivo, o criativo Sentivo, há uma mudança que virá depois de vivo Sempre que a vida me cansa, tenho a lança do destino Eu dou-lhe a esperança, ponho na balança ativo Aquilo que eu preciso, dou-lhes de improviso Ponto o meu aviso em droga do teu sorriso Fbro e paraliso, derro res canalizo A força eu canalizo, pwannotara canalizo Não há solução e salvação da situação Quando esta geração só quer a corrupção Sai dessa prisão, a vida é mais do que ilusão Não cedas ao bocado, segue o teu coração Não há solução e salvação da situação Quando esta geração só quer a corrupção Sai dessa prisão, a vida é mais do que ilusão Não cedas ao pecado, segue o teu coração O teu coração Não cedas ao pecado, segue o teu coração Aqui no camalhão O teu coração Aqui no camalhão O teu coração Quero-te acordar, mas se tu não concordares É melhor te perdoares a ti Talvez essa mudança dares Te motiva para acabares aquilo que começaste Aqui não vale a pena comparares Nem me imaginares quando andas pelos bares Sem mim, por tão cedo não vou voltar E não te vou contar Nem sei se vou esperar por ti Espero, vou cantar um vento e não tolero Tudo aquilo que disseram quando apenas Fizem-me a sério, leva a minha vida como quero Só queria estar do teu lado, mas agora quero Eles fizeram, tudo quanto puderam Para lavar a cabeça dessa mulher que eles desejam Elas disseram, tretas baseadas pelas poucas relações De merda que elas tiveram Graças a isso, força baixa com permisso E nos defender a nós Sempre com unhas e dentes Já tudo é prestiço E mesmo o teu feitiço Passa de um passatempo Que deixa a vida jovete É curioso ser fiel e carinhoso Pelos vistos é bomboço Não traz a sorte nenhuma Mas este doce fez as balas e mudou-se Porque a vida complicou-se Passou-se, passou-se numa Vou ficar à espera de acordar Mas se tu não concordares É melhor te perdoares a ti Talvez essa mudança dares Te motiva para acabares Aquilo que começaste aqui Não vale a pena comparares Nem me imaginares quando andas pelos bares Sem mim Por tão cedo não vou voltar E não te vou contar Nem sei se vou esperar Por ti Em total primeiro beijo eu disse que era egoísta Não curti a corredia que procuras em conquistas Não tenho tempo a perder para fazer da vida um ring Muito menos quero ser o teu Paparona swing Nunca fui filho da pima Mas para ti podia ser Baralhar o teu caí Até por teres pioram-te eu só quero Não vou em cantigas e intrigas Dessas amigas com quem brigas E fazes seus patos com um par de vidas Todas as tuas feridas estão vidas Porque precisas Estigmas para que consigas viver Contigo mesma Querias que as mentiras que querias fossem verdade Não querias para que consigas viver Contigo mesma Quando eu passar por ti Não vou virar a cara Vou sorrir, refletir Sou o quanto for se cobra Sonho, sonho, acalma Só prova quando eras nada A magia desmascarada Ao cair irá a cadáver Fico à espera de acordar Mas se tu não vou acordares É melhor te perdoares A ti Talvez essa mudança dares Te um motivo para acabar Aquilo que conversares Aqui Nem vale a pena comparares Nem imaginares Quando andas pelos bares Sem mim Portanto se tu não vou voltar E não te vou contar Nem sei se vou esperar Por ti Sempre vale a pena Quando me aplico na cena Nasso gemas a dilemas Arenas do meu prazer É só cinema, novelas Não é comigo No meio dos problemas Eu vivo no paraíso Se a juíza, a juíza Prejudica-me o tempo Que é tão preciso Diz-se que disse Eu disse que ouvi-te Que nem tudo nesta vida Se resolve que eu quis Agora esquece Eu já tenho o sucesso Que chegue Na corrida dolorosa De manter este emprego Eu sinto Que esse medo São sonhos gordos Aperto do bairro da Rosa Vou escrevendo o enredo Nunca te apontei o dedo Eu só te dei um abraço Mas era frio Como há Se te sês assim É desta forma Que eu reajo Brilhando no teu olhar Sempre que passas por mim Eu fico à espera De acordar Mas se tu não o recordares É melhor te perdoares A ti Talvez essa mudança Dares-te motivo Para acabar Daquilo que começaste Aqui Talvez essa mudança Dares-te E imaginaste Quando andas pelos baixos Sem mim Por tão cedo Não vou voltar E eu te vou aguentar Nem sei se vou esperar Por ti Eu fico à espera de acordar Mas se tu não concordares É melhor te perdoares A ti Talvez essa mudança Dares-te motivo Para acabar Aquilo que começaste Aqui Não vale a pena comparares Ou me imaginares Quando andas pelos baixos Sem mim Por tão cedo Não vou voltar E não te vou aguentar Nem sei se vou esperar Por ti Quem é que eles são? Eles são aqueles que te ferem Porque é que eles querem Querem acabar a sua missão Então e quem és? Eu sou aquele que eles Para que é que te querem Para servir de escravidão Pregador da boa nova Trago comigo a verdade O conscienso e o compenso Estrancado a sete chaves Balas não chegam Para calar esta palavra Se deixam só papéis Que despregam nessa cara Tudo aquilo que por te desejar Nasceu dentro de ti Resta só o tempo Para que possas descobrir Que do céu ao inferno As não passam para cair Que tudo é a fé Para mesmo aquel que está para vir Enquanto tu não despertas Há quem queira destruir Tudo aquilo Porque lutas E nunca vais desistir Diga-me disso Que era fácil Mentei no rumo Se até é a justiça Se esquece do filho do pulo Quero ganhar para a rendidão Com a espada e o compasso Mão e pã em ordem Outros contem fracasso Provocando caos À espera que Deus o passe Caminhando noite e dia Em direção ao teu colapso Quem é que eles são? Eles são aqueles que te ferem O que é que eles querem? Querem acabar a sua missão Então e quem és? Eu sou aquele que eles querem Porque é que te querem? Para servir de escravidão Então quem é que eles são? Eles são aqueles que te ferem O que é que eles querem? Querem acabar a sua missão Então e quem és? Eu sou aquele que eles querem Porque é que te querem? Para servir de escravidão Eu digo basta Hasta lá a vitória sempre Não confio em mim mesmo Quanto mais num presidente Chama-me delinquente Eu acho um insano Apenas pelo facto De querer traçar o plano Onde a uro a alma É o tesouro escondido Perdido no interior De um corpo envelhecido Depois das as forças A nem te pôr de castigo Com a vontade de juventude E atitude enquanto és vivo Sorri por um momento Estás a ser manipulado Tu e toda a gente Que caminha ao teu lado Do fardo de ignorância Chamei a ambulância Polícia só molesta O resto da esperança Tudo é controlado Desde a educação à prisa Graças a uns cromos Que gostam de medir a prisa Estão farto de cobiça E este mundo é de loucos Eu sou o maior deus Por querer mudá-lo aos poucos Quem é que eles são? Não são aqueles que te ferem Porquê é que eles querem? Querem acabar a sua missão Então e quem és? Eu sou aquele que eles querem Para que é que te querem? Para servir de escravidão Quem é que eles são? Não são aqueles que te ferem Porquê é que eles querem? Querem acabar a sua missão Então e quem és? Eu sou aquele que eles querem Para que é que te querem? Para servir de escravidão Quem é que eles são? São aqueles que te ferem Quem é que eles querem? Quem é que eles são? Quem é que eles querem? Quem é que eles querem?